bom dia senhoras e senhores do balanço geral vou fazer aqui um vídeo de uma praga de gafanhoto que apareceu aqui no estado do tocantins perto de araguaína na cidade de ananás olha como é que está a roça de milho que eles fizeram aqui ó aqui mais ou menos 4 hectares de milho está todo desse jeito aqui olha o jeito que está os pés olha o jeito que está os pés de milho só praga de gafanhoto que comeram tudo a mandioca ali já está só o talo tinha uma roça de arroz eles comeram o arroz quase todo foi obrigado eu colher o arroz verde por conta que senão eu não ia colher nada olha o jeito que ficou o meio comeram a paia do meio todo ficou só os talos isso é fim dos nossos tempos apareceu o coronavírus matando o povo e a roça olha os gafanhoto comendo tudo que aparece na frente olha o jeito que está os pés de milho aí ó cheguei preto só do pura aqui tem um sítio de coco da praia não tem mais nenhuma paia inteira só está só os talos o resto eles já comeram tudo 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 não tem um pé de coco que tem uma só tem as duas painhas no final mas eu vou mostrar pra vocês o que é praga de gafanhoto aqui era um feijão aqui na frente do milho eles já comeram tudo eles já comeram tudo ficou só o mato ó aqui na frente aqui era o feijão comeram tudo olha aqui os pés de coco como é que estão esses pés de coco tem uns uns oito dias que eles entraram aqui olha a situação que ficou esses pés de coco esse sítio de coco que era a coisa mais linda do mundo ó não tem uma uma paia nos pés de coco esses trens em preto de pendurado não é outra coisa não é só o pura só o pura só o gafanhoto olha os pés de coco olha os pés de coco a situação que ficou os pés de coco ó não tem um uma paia tem as últimas painhas de cima mas acabaram olha aquilo pra frente o jeito dos pés de coco quer parar de produzir olha como é que está aí na frente esses preto que você vê em riba não é outra coisa não é só o puro estão comendo até as paia secas agora não tem mais verde olha o jeito que está essa paia aqui preste atenção aí aí não é outra coisa não é só o puro gafanhoto ó só o puro aqui era mais ou menos um sem pé de coco estava botando começando a carregar o jeito que está aí ó olha como é que está em cima aí esses pretos não é outra coisa não é só o puro gafanhoto olha o jeito que está esse outro pezão aqui olha aí pra acolá só está a soltá-lo não tem mais nada inteiro comer tudo 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 o pobre sofre por isso começa a produzir a coisa vem a praga e come tudo que a gente produz passa três anos para começar a produzir e a praga vem como dentro de uma semana olha o jeito que está os pés de coco isso aqui não é outra coisa não é só o puro gafanhoto esses pretos e pendurados aí você pensa que é paia mas não é não é só o gafanhoto estão quase comendo gente olha como é que está esse pé aqui olha o jeito que está esse pé de coco começando a produzir até os coquinhos novos eles estão ruindo olha está parecendo um pé de pimenta quando está bem carregado mas é só o puro gafanhoto especialmente do tocantins para o balanço geral e aí e aí e aí e aí e aí e aí